2017 foi um ano para o nosso amigo Stephen King, teve muita adaptação, Torre Negra, It a Coisa, 1922 E hoje a gente vai falar dele, do próprio autor, que é tão bizarro quanto as próprias histórias dele Mas antes do vídeo começar, você não pode se esquecer do que, minha cara Alice? Do tapa no like! Óbvio, meu amor! Se inscrever no canal, você já sabe, todo aquele esquema, gente, você já sabe, né? Todo vídeo a gente fala isso Vai lá no nosso grupo do WhatsApp, que o link tá na descrição Corre lá que a gente conversa sobre várias coisas Mas é só clicar Alice no link? É clicar e entrar no grupo, né? Uou! Incrível! Número 6, cota familiar Sim, é isso mesmo que você acabou de escutar, cota familiar Isso porque, Alice, é muito complicado, entendeu? Não basta você ser o escritor Não basta você ser Stephen King Não! Você tem que casar com o escritor E quando você tiver três filhos, eles também têm que ser escritores E quando eles casarem, Alice Eles também têm que ser escritores Uou! Todo mundo da família do Stephen King é escritor, gente Três filhos E um deles, inclusive, casado com uma escritora Gente, claramente, há uma copa pra você entrar na família King Você não pode querer ser rei se você não é escritor, tá entendendo? Olha só que piada boa Número 5, a vingança da van Adorei esse nome, gente Em 1999, na sua cidade natal, Maine O Stephen King tava lá de Bones e foi atropelado Não é uma história feliz que eu tenho pra contar pra vocês, gente Ele foi atropelado, ele machucou o pulmão Várias fraturas, o cara se ferrou mesmo E essa não é nem a parte estranha da história Pois é, ele se juntou com o advogado dele E comprou a própria van que atropelou ele No caso, a culpa é do motorista Mas aí ele quis descontar Já que não dá pra comprar a pessoa, né, Alice? A gente compra a van Aí ele pegou e falou assim Não, eu comprei essa van porque eu quero detonar ela com a marreta E provavelmente ele fez isso Porque ele é o Stephen King É, se ele fez, a gente nunca vai saber A questão é que Por que ele não chamou a gente pra distribuir a marreta também? Beyoncé, ela não sabe de nada Foi o Stephen King que começou essa marreta aí Vai Marília do futuro que tá editando Bota a Beyoncé Número 4 13 é a coisa do King Na minha opinião, essa é a mais bizarra de todos Stephen King tem uma paradinha chamada Triscar e decafobia Você deve estar se perguntando O que diabos é isso? Eu te digo, meu amor Medo do número 13 E por conta do medo do número 13 Uma série de outras coisas bizarras que acontecem na vida do cara É, ele mesmo, na entrevista, falou Ai meu Deus, isso é muito bizarro Isso é muito bizarro Quando ele tá escrevendo Ele nunca para na página 13 E ele nunca para também em múltiplos de 13 Quando ele tá no escada, sei lá Na casa dele tem uma escada com 13 degraus E aí ele não chega até o degrau 13 Ele pula ou ele faz algum jeito pra ele não tocar no 13º degrau Tem outra coisa mais bizarra ainda Porque aí quando ele tá lendo Ai meu Deus Ele nunca para a leitura dele nos números Gente, eu vou fazer o colinho porque é muito específico Mesmo Nos números 94, 193 e 382 Porque a soma deles dá 13 Aí você pensa, né? Tipo, as coisas malucas que ele inventou no Itchia Coisa Que se você ver o nosso vídeo de fatos bizarros sobre Itchia Coisa Você vai saber Nem parece ser tão intenso assim Quando você entende mais sobre a vida dele Número 3 Carrie no lixo No lixo tá só eu, querida Porque eu tô só a Carrie Se você é fã de Carrie A Estranha Você não sabe o quão estranha é a história da Carrie Nossa, Marina Hoje você... Tá boa hoje Enfim, é estranha E se você gosta Você precisa agradecer ao Stephen King Não, 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 não A esposa do Stephen King É que você tem que agradecer Tá, Bita, rainha Rainha, querido Porque o que ela fez? Ela resgatou o manuscrito do lixo Porque o Stephen King Achava que o livro nunca ia ser aceito por nenhum editora E aí ele pegou e disse Ah, vou jogar aqui no lixo e pronto Aí ela pegou e foi lá e resgatou Ele conseguiu todo o dinheiro que ele tem hoje Mentira, não foi só por causa desse que dá a Carrie Mas no começo de tudo foi com o Carrie Ele conseguiu estrelato por causa desse livro Então agradeça a Tabata E pense duas vezes antes de jogar Antes de jogar alguma ideia boa no lixo Se for jogar alguma ideia boa Que for dar dinheiro Joga no lixo da casa do Bacon Tá? Porque a gente gosta de... A gente queria ficar rico Dinheiro, dinheiro Tu sabe qual é o meme que a gente tem que fazer agora? Dollar, dollar, bills, y'all Dollar, dollar, bills, y'all Número 2 Stephen é Jack Torrance O Stephen King em uma entrevista Falou que o personagem que ele mais se identificava Era com o Jack Torrance Do Iluminado Não é um personagem muito legal Pra você se identificar A justificativa dele até faz um pouco de sentido Porque o Stephen King Ele teve que lidar com depressão Com alcoolismo Com vício em drogas e tudo E ele falou que é um personagem Que tá lidando com os demônios internos Ele fez essa analogia, né? Cada qual com seus problemas Lidando com seus problemas internos É, e ele se identificou com essa coisa de lidar com seus problemas internos Número 1 Memória de peixe Gente, o Stephen King Ele teve uns problemas na vida dele Como eu falei no número passado Depressão, abuso de drogas e tudo Principalmente abuso de drogas, né? Álcool E o que fez ele não lembrar de ter feito algumas obras dele E um exemplo é o Cujo Que é a história de um cão raivoso, enfim E ele não lembra do processo criativo De nada E tipo, o final de It A coisa Que faz todo sentido ele não lembrar Do final Realmente Não é mesmo? Gente, era uma coisa tão absurda Tipo, a esposa dele Acordava ele no próprio Poça de líquidos Na poça de líquidos dele De bom dia É, olha só, ela disse Eu disse Ele realmente passou por esses problemas E ele não lembra de boa parte das obras dele Como é que uma pessoa escreve um livro inteiro Sem lembrar? Realmente, não é complicada Mas pelo bem dele mesmo Hoje ele tá sóbrio Já tá tranquilo Pessoal, o tema desse vídeo Foi escolhido por vocês No Instagram Se você é seguidor do nosso Instagram Sim Se você não é Vai lá no arroba o Bem Contástico E você pode ajudar a gente a escolher outros temas Tá fim de saber outras coisas? Fala que Marie se responde, meu amor Pois é E outra coisa Se você quer ficar mais por dentro ainda na nossa vida Na nossa vida não Na nossa comunidade Bem Contástica Você tem que ir lá no nosso grupo do WhatsApp E você vê ali o link Só clicar Não precisa de número, gente É só clicar e você já vai A maravilha da internet Você já é direcionado E outra coisa Não se esquece de se inscrever nesse canal Por favor Curtir esse vídeo E compartilhar com seus amigos Esse foi o Tapa no Live, tá? Ai, ai, ok Vamos ficando por aqui Até a semana que vem, tá bom? Tchau Olha só, pra não perder o costume, não é mesmo?